São aí, que é o Juninho da Norte mais uma vez, tá segurando É, às vezes bate uma neurose da vida Complicado o dia a dia Pai e mãe é sua família Esses daí vê se tu valoriza Porque nem sempre eles vão estar Aqui pra te ajudar Porque às vezes num mundão sozinho Cê vai se virar Mas é, vivendo e errando é que nós aprende Lembra quando sua mãe falava Filho não mente Aquilo hoje afeta meu consciente Ah, se eu pudesse voltar nos meus treze Jamais ia deixar você chorar Por minha causa Tem mais não e haverá Senhora desamparada Pensando Meu Deus, o que fazer com esse nosso filho Ele é Apenas um menino Tira ele, senhor do vício Traz ele de volta pro nosso abrigo Paguei pra ver Paguei pra ver e o mundão me ensinou Com a dor Traz minha mãezinha de volta Jesus Jesus, por favor Oh, mãe Cê nem sabia a falta que cê tá fazendo Aqui por dentro tá tudo doendo E os amigos, mó veneno Foi tudo embora junto com o dinheiro Aí eu te pergunto Aí eu te pergunto Vale a pena tudo isso aí Mulher, bebida, droga, curtição Fala pra mim Vale o quê? Dá valor pra sua mãe procurar um trampo Isso sim que é ser malandro Não fica por aí roubando Pedestre que ficou o dia todo trampando Essa é a visão Tamo junto